Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai mesmo ser responsável por abortos na sua clínica? Eu tenho a chance de fazer a diferença. E o garoto que você serve pelo resto da sua vida, você sempre vai ser uma assassina de bebês. A única coisa que mudou é você, Abby. Você tá se ouvindo falar desses procedimentos? São bebezinhos. Eu não vou me desculpar por fazer um trabalho que ajuda mulheres em crise. Tem uma parte de mim que ainda não tem certeza. Não sei, mas a única coisa sobre a qual os especialistas concordam é que neste estágio, os vetos não conseguem sentir nada. Desculpa incomodar, mas eles precisam de mais uma pessoa no último quarto. Você pode ajudar? Eu vi. Parecia que estava se debatendo e lutando pela própria vida. Entregamos a ti as almas dessas centenas de crianças. E, Senhor, oramos pelo fim dos abortos. Agradeço muito pelo que fez por nós. Eu não vou esquecer. 22 mil abortos? Como eu posso lidar com isso? Dia difícil no trabalho? Pode-se dizer que sim. Para o seu pai e para mim, você já era nosso bebê desde o momento da concepção. Nós pagamos você para ser o instrumento perfeito da política da empresa. Nós realizamos abortos. Eu não posso mais fazer parte disso. Tudo que eles nos contaram é mentira. Não subestime as repercussões disso. Você vai precisar ter cuidado. Valda, por favor, não faça isso. Valda! Deixa eu te contar o que vai acontecer se você atravessar aquela porta. Parabéns. Acaba de se tornar inimiga de uma das organizações mais poderosas do mundo.